Fala meu guerreiro, fala minha guerreira, professor Tiago Amorim com mais uma aula de Direito Penal pra vocês. E hoje uma aula voltada pro concurso da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Essa é uma prova que tá prestes a acontecer, tá todo mundo aí muito ansioso pra essa prova, não aguarde. Eu sei que você tá se preparando da maneira como deve se preparar, eu tenho certeza disso. E essa aula foi feita pra você, tá bom? Nessa aula aqui vamos revisar o conteúdo de ilicitude de Direito Penal. Vamos ver alguns assuntos muito importantes em cima desse conteúdo, tá? Tem bastante coisa interessante pra gente ver. E é assim, como que a gente vai ver esse conteúdo? Por questões. Por que por questões, professor? Pelo seguinte motivo, você está numa reta final, então você tem que acelerar a sua preparação. Você tem que pegar mais firme nessa preparação. E como que você faz isso? Resolvendo questões pra ver como a banca cobra as questões, tá bom? Pra ver como a banca cobra as questões. Agora, nessa reta final, você deve priorizar as questões, tá bom? Priorize, tá? Isso é necessário, tá bom? Não deixe pra fazer a questão só lá pertinho da prova, não. Faça agora. Se bem que a prova já está aí, tá bom? Comece o antes possível. Já deveria estar fazendo o mais cedo possível, tá? E assim, como que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje? Eu separei algumas questões. Tanto certo e errado quanto múltipla escolha, tá? Professor, a minha prova é só múltipla escolha. Eu sei. Só que questões certo e errado, elas são mais objetivas pra se trabalhar. Então a gente vai olhar e vai julgar se tá certo ou tá errado. E é um outro detalhe que quase ninguém fala, é que o seguinte. Nas questões de múltipla escolha, não necessariamente as alternativas vão tratar do mesmo assunto. E aí, se eu tenho lá uma questão que trata na alternativa A de lei no tempo, a outra de crimes contra a pessoa, a outra de excludente de licitude, que é o que a gente vai ver aqui hoje. E aí vira uma bagunça. Eu vou ter que ir num assunto, voltar em outro, depois aí cobra de novo. Vira uma bagunça isso. Você vai acabar se perdendo. Por isso, eu selecionei algumas questões de múltipla escolha que tratam sim do mesmo assunto, tá? Isso que nessas alternativas a gente ainda vai excluir algumas ali porque são de outros assuntos, tá bom? Mas eu priorizei as questões de certo e errado, tá bom? Tá mais ou menos meio a meio ali. Eu não vou mentir. Tá mais ou menos meio a meio, tá? Então, fica tranquilo que vai dar certo. E outro detalhe aqui. Nas questões de certo e errado, geralmente eles pegam essas questões e transformam em múltipla escolha. Assim como as de múltipla escolha, eles transformam em certo e errado. Então, se você tá estudando pela banca CESP, tanto em questões de certo e errado e múltipla escolha, você tá certo. Por quê? Porque a banca, ela faz isso. Ela pega uma questão que é certo e errado, transforma em múltipla escolha, pega uma questão que é múltipla escolha e transforma em certo e errado. Isso é padrão da banca CESP. Ela sempre fez isso. Inclusive, veremos isso hoje aqui, tá bom? Veremos isso hoje aqui, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos começar o nosso assunto. Eu vou jogar a primeira questão na tela pra vocês e a gente vai discutir uma a uma dessas questões, beleza? Vamos lá? Olha só, primeira questão na sua tela. Deixa eu ver se vai estar funcionando aqui. O marcador tá funcionando sim. Já tá funcionando. Olha lá. O agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime está amparado pela excludente de estrito cumprimento do dever legal. Olha qual excludente que ele tá falando pra gente aqui. Estrito cumprimento do dever legal. Certo? Volta aqui pra mim. Volta aqui pra mim antes da gente julgar essa assertiva. Entenda o seguinte. Imagine a seguinte situação e me diga você se isso é estrito cumprimento do dever legal sim ou não. Tem lá um conjunto de pessoas, uma organização criminosa que foram assaltar um banco. Foram assaltar o banco. Essa organização criminosa foi assaltar o banco. E fizeram reféns. Imagine o seguinte. Que policiais cheguem lá, sequem o local e pra cessar aquela injusta agressão acabam atirando contra os bandidos e matando todos eles. Perceba, isso é estrito cumprimento do dever legal? Perceba. É estrito cumprimento do dever legal isso daí? Sim ou não? Não. Por que não é estrito cumprimento do dever legal? Onde é que diz na lei que eu devo matar alguém? Onde é que diz na lei que eu devo matar alguém? Não. A lei não quer que eu mate alguém. A lei não quer. Ela não diz lá. Funcionário público deve matar nesse caso. Não. Negativo. Só que ela me dá uma brecha pra fazer isso quando em legítima defesa. Um dos casos, né? Um dos casos. Em legítima defesa. Tá? Então, essa questão, olha só. Voltando pra ela aí. Está errada. Mas vamos ler o que o artigo em si. Porque isso aqui está previsto em um artigo, em um parágrafo, na verdade, do Código Penal. Olha só. O artigo 25 trata da legítima defesa. Ele diz assim. Entende-se em legítima defesa? Quem? Usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Isso é legítima defesa. Tá? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre as características da legítima defesa. Agora, só vamos analisar essa questão. Só que olha o que diz o parágrafo único pra gente. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime. Ah, professor, agora ficou mais claro. Agora ficou mais claro. Então, entenda o seguinte. Aquele agente de segurança pública que repele, que cessa a injusta agressão, tá? Que cessa a injusta agressão. Ele está amparado pela excludente de licitude, chamada de legítima defesa. Legítima defesa. E não estrito cumprimento do dever legal, como afirma a questão. Então, essa questão está errada. Essa questão está errada. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Sem muito o que pirar. Vamos pra próxima questão. Olha só. Segunda classificação doutrinária dominante. O Z, os ofendículos. Ih, o cara já chega aqui e fala que o que são ofendículos, né? Vamos continuar. Os ofendículos, desde que instalados com moderação, caracterizam a situação de exclusão de antijuridicidade. Primeiramente, vamos entender o que são ofendículos. Ofendículos são... Vamos colocar um exemplo. Cerca elétrica. Cerca elétrica. Você coloca uma cerca elétrica na sua casa para a proteção da sua casa, né? Para a sua proteção, inclusive. Isso são ofendículos. Ah, coloca caco de vidro, professor, no muro. Ofendículos. Isso seriam os ofendículos, tá? Seriam esses detalhes, essas coisas que eu vou colocar para proteger. Para me proteger, proteger os meus bens. Proteger a minha família. Isso seriam os ofendículos. E em regra, não, perdão. E eles são classificados, sim, como excludente de ilicitude, tá? Como uma antijuridicidade. Uma causa excludente de antijuridicidade. Certo? Porque, imagina só, eu estou colocando algo ali que pode ferir alguém. Que pode ferir alguém. Certo? Mas, eu posso colocar. E o detalhe aqui é o seguinte. Você vai ter que analisar dois momentos. A questão, ela só perguntou se era uma causa de exclusão de antijuridicidade. Perfeito. É sim. É uma causa de exclusão de antijuridicidade. Só que, qual que é o detalhe? Qual causa seria essa? É um estado de necessidade? Uma legítima defesa? Um estrito cumprimento do dever legal? Um exercício irregular do direito? Que causa seria essa? Depende. Depende do quê? Do momento. Como assim do momento? Vamos lá. Entenda o seguinte. No momento em que eu coloco essa cerca ali. Está ligada, está funcionando. Está lá. Bonitinha, protegendo a minha casa. Nesse primeiro momento, eu tenho um exercício regular do direito. Eu tenho o exercício regular do direito. Tá? Nesse primeiro momento, eu tenho o exercício regular do direito. Em um segundo momento, imagine que um cidadão, que não é um cidadão de bem, vá pular o muro e toma um choque ou se corta nos cargos de vidro. Perceba, nesse segundo momento, esses ofendículos entraram em ação. Agora eu não tenho um exercício regular do direito. Não. Agora eu tenho a tal da legítima defesa. Eu tenho a legítima defesa. Percebeu a diferença? Eu tenho dois momentos para analisar. No primeiro momento, eu só tenho um exercício regular do direito. Em um segundo momento, eu tenho uma legítima defesa. E é só diferenciar esses dois momentos. A questão... Geralmente, você não vai ver a questão cobrando essa diferenciação. Tá? Ela é doutrinária. Mas pode ser que caia para você. Então fica ligadinho. Essa questão é recente. Se eu não me engano, ela é de 2022, essa questão. Então fica ligadinho que pode cair para você. Beleza? Então, olha só. Voltando para cá. Lendo de novo. Segunda classificação doutrinária dominante. Os ofendículos, desde que instalados com moderação, caracterizam a situação de exclusão de antirudicidade. Certinho. E outro detalhe. Olha só. Desde que... Instalados com moderação. Como assim, professor? Como assim? Imagine o seguinte. Você faz assim. Você cria um mecanismo para quando alguém abrir a porta da sua casa. Você vai colocar uma arma. Ela vai criar todo um mecanismo para quando alguém abrir a porta da sua casa, aquela arma de fogo disparar. Imagine nesse seguinte caso. Perceba. Essa arma dispara. Ela vai matar alguém. Provavelmente, ela vai matar alguém. Aqui já não tem mais a moderação. Entendeu? Aqui já não tem mais a moderação. Dependendo do contexto. Dependendo. Ah, professor. Mas em regra, não vai ter a moderação aqui. Tá? Agora, imagine que você coloca uma cerca elétrica, que não é aquela que repele. É aquela que segura. Quando o cara coloca a mão, ele vai ficar preso, tomando choque. Vai morrer. Vai fritar. Vai fritar ali. Certo? Isso não tem moderação também. Tá? Isso para o direito não tem moderação. Então, toma cuidado com isso daí. Tá? Toma cuidado com isso daí. Voltando para a questão. Então, a questão está correta. Realmente, tem que ser com moderação. E caracteriza, assim, uma exclusão diante juridicidade. Perfeito? Questão. Próxima questão. Não está numerado, né? Então, não tem como eu falar qual é o número da questão. Próxima questão. A conduta de um policial rodoviário federal de, no exercício da função, atirar e causar lesão corporal a alguém, pode não ser considerada crime se ele comprovar alguma causa de exclusão diante de juridicidade. Isso aqui não tem nem o que a gente discutir, né? Está correto. Mas volta para cá que a gente vai entender melhor isso daqui. Imagine o seguinte. Imagine, não. Vamos entender como que eu chego num crime. Eu tenho uma estrutura para chegar no final, que é o crime. E qual seria essa estrutura? É o meu fato típico, ilícito e culpável. Se eu não tenho um fato típico, ilícito e culpável, eu não tenho crime. Para que haja o crime, eu preciso que o fato seja típico, ele precisa ser ilícito e precisa ser culpável. Se falta um desses elementos, eu já não tenho mais um crime. E as exclusões de ilicitude, elas entram aqui nesse segundo momento. Primeiro eu analiso se o fato é típico e depois se ele é ilícito. Mas se eu tenho alguma coisa que exclui a ilicitude, eu já não tenho mais crime. Então perceba, vamos imaginar que está passando um carro lá numa blitz da polícia rodoviária federal e está cheio de arma lá dentro, cheio de... Tem uma organização criminosa lá. No momento em que eles passam pela blitz, eles disparam contra os policiais, porque sabem que vão separados. E os policiais disparam contra eles de volta. E acabam ferindo eles, matando, não importa. Repara só. A conduta dos policiais foi típica? Sim. A conduta foi típica, está lá no Código Penal. Eles atiraram com a intenção de matar, no caso, processar a injusta agressão. Porque estão tomando o tiro de volta, então provavelmente a intenção deles era matar. Só que, era ilícita? Era ilícita? Não, professor. Por quê? Porque tem algo ali que exclui a ilicitude. O quê? A legítima defesa. Ah, então o fato é típico, mas é ilícito? Negativo. Então eu tenho crime? Não. Para ter crime, eu preciso que o fato seja tanto típico, ilícito e culpável. Volta lá para a questão. Olha só. A questão fala aqui para a gente assim. A conduta de um policial rodoviário federal, certo? D. No exercício da função. Atirar. Atirar e causar lesão. Corporar alguém. Poderá não ser considerada crime. Sim. E ele comprovar alguma causa de exclusão de antiridicidade. Que é a mesma coisa que ilicitude, tá? Antiridicidade, ilicitude. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá bom? E quando você pega para ler o código penal, lá nessas causas de exclusão da ilicitude, diz lá no comecinho. Não há crime. Não há crime. Quando? Ele vai falar estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Ele vai citar os casos para você. Tá bom? Entendeu a diferença aqui? Então cuidado com isso. Tá bom? Cuidado com isso aí. Voltando para cá. Próxima questão. Vamos lá. A respeito do uso diferenciado da força, julgue o item a seguir. Para que a conduta de um policial seja considerada em legítima defesa, ele deve usar moderadamente, moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão. Que pode ser atual ou eminente. Ou iminente, né? Perdão. Ou iminente. Certo ou errado? Vamos lá. A conduta. Primeiro. Eu tenho que... Quero cessar uma injusta agressão. Tenho que usar moderadamente os meios necessários? Vou dar um exemplo. Tem um adolescente vindo para cima de mim. E ele está vindo para cima de mim com uma garrafinha d'água. Para me bater com a garrafinha d'água. E eu saco a minha arma e disparo contra ele. Eu vejo que um adolescente bem magrinho, bem fraquinho. Tem lá seus 14 anos. E eu, vamos supor, com meus 100 quilos lá, grandão. Fortão. Vivo na minha academia. Estou armado, saco a arma e disparo contra ele. 10 tiros. Eu usei moderadamente os meios necessários? Não. Entendeu o que é usar moderadamente os meios necessários? Para ser legítima defesa, eu preciso usar moderadamente os meios necessários. Se o adolescente está vindo me bater, por mais que seja com uma garrafa, ele está vindo me causar uma lesão. Ele quer me causar uma lesão. Claro, ele pode não ser capaz de fazer isso. Mas eu estou diante de uma injusta agressão. Eu estou diante de uma injusta agressão. Mas eu preciso usar os meios moderados. Só que agora, precisa ser atual ou iminente? Vamos analisar isso. Imagina o seguinte. Se eu vejo que eu tenho um cara apontando a arma para mim. E ele vai me matar. Ele está apontando a arma para mim. O que ele quer? Está apontando a arma para a minha cabeça. Para o meu rosto. E aí, eu saco a minha arma primeiro e disparo nele. E mato ele. Foi atual, esse caso. Mas agora, imagine um outro caso. Em que eu vejo que chegou um cara. Estou lá tomando um café em uma padaria, por exemplo. Chega um rapaz. E eu vejo que tem um volume na cintura dele. Eu vejo que tem um volume na cintura dele. E eu reconheço aquele cara. Eu sei que foi o cara que eu prendi na semana passada. Mas que já está solto por algum motivo. Perceba. E ele me vê. Ali, agora, eu não estou diante de uma situação atual. Mas iminente. Eu sei que ele pode fazer o que? Eu vejo que ele está armado. Eu vi o volume na cintura. Eu sei que ele pode sacar a arma e atirar em mim. E eu me antecipo. E vou lá. E, em legítima defesa. Vou cessar essa futura injusta agressão. Nos dois casos, eu estou correto. Porque é uma injusta agressão iminente. Ou seja, ela está prestes a acontecer. Ela está prestes a acontecer. Eu não vou esperar que ela aconteça para que eu me defenda. Eu não vou esperar que ela aconteça para que eu me defenda. Tá bom? Então, cuidado com isso daí. Então, olha só. A questão está correta, né? Para que a conduta de um policial seja caracterizada, seja considerada a legítima defesa. Ele deve usar moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão. Que pode ser atual ou iminente. Perfeito. Sem muita enrolação. Vamos para a próxima questão. Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou injustamente Carlos. Também maior e capaz. Perceba. Ela provocou e humilhou injustamente. Certo? Também maior e capaz. Na frente de seus amigos. Envergonhado e com muita raiva, Carlos foi à sua residência e, sem o consentimento de seu pai, pegou um revólver pertencente à corporação policial de que seu pai fazia parte. Voltando ao clube, depois de 40 minutos, armado com um revólver. Olha o lápis temporal ainda. Teve um lápis temporal grande aqui, né? 40 minutos. Armado com um revólver. Sobre a influência de emoção extrema e na frente dos amigos, Carlos fez disparo de arma contra a cabeça de Paula e faleceu no local antes mesmo de ser socorrida. Assertiva. Carlos agiu sob o palho de legítima defesa putativa. Putativa. Primeiro, precisamos entender o que é a legítima defesa putativa. Seguinte, legítima defesa putativa. Eu vou te dar um exemplo e você vai me dizer se esse caso do Carlos e Paula é um caso de legítima defesa putativa. Imagine o seguinte. Eu, vamos pensar assim. Tô lá na minha casa. Tô na minha casa, não tô no meu trabalho. E tem um rapaz sentado no meu lado que trabalha comigo, tô ali no computador. E eu falo alguma coisa que ele não gosta. Alguma coisa que deixou ele muito envergonhado. E ele, por ficar estressado, fala que vai me matar. Pega e sai. Vai pra casa dele. Ele pega e sai. Ele vai pra casa dele. Chega lá na casa dele. Pega a... Ele vai pegar a arma de fogo dele pra me matar. Ele pensa. Poxa, acho que eu não vou fazer isso não, né cara? Pode dar merda. Aí ele vai lá e escreve uma cartinha pedindo desculpas. Mas não, cara, desculpa pelo que eu falei e tal. Escreve lá uma cartinha e bota dentro de uma bolsa. E ele volta pro trabalho pra te entregar essa cartinha pra te pedir desculpa. E aí quando ele chega lá. E você já sabendo que ele falou que ia te matar. Já pensou o quê? Poxa, ele vai trazer uma arma de fogo pra me matar. Vai trazer uma arma de fogo. E você é armado. Imagine que você tá armado. É uma situação hipotética, tá? Imagine do jeito que você quiser. Tá armado. E ele chega. No momento em que ele vai retirar a cartinha da bolsa, você acha que ele está retirando o quê? Uma arma de fogo. E por isso você puxa a sua arma e dispara contra ele. Achando que está em uma legítima defesa. Isso é legítima defesa putativa. Na situação do Carlos e Paula, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Ela humilhou ele injustamente. Beleza. Foi algo moral. Ele podia sim ter falado algo ali pra se defender. Mas não. Ele foi a casa dele. E olha só. O meio não é moderado. O meio também não foi moderado. Só você pensar dessa forma também. O meio também não foi moderado. Ele foi a casa dele e pegou um revólver. Certo? Por causa de uma humilhação, ele foi lá e pegou um revólver pra matar outra pessoa. Então, aqui eu não tenho a legítima defesa putativa. A legítima defesa putativa é quando eu acredito estar em legítima defesa. E assim eu vou lá e peço aquela injusta agressão que não é real. Que pra mim seria. Isso é uma legítima defesa putativa. Tá? Então, cuidado com os conceitos. Cuidado com os conceitos. Voltando pra questão. Olha só. A questão tá o quê? Errada, né? Tá errada. Isso aí não é legítima defesa putativa. Tá? Entendendo esse conceito de legítima defesa putativa, vamos falar de algum outro conceito aqui também. Além da putativa, eu tenho algumas outras legítimas defesas. Tá? Imagine o seguinte. Que eu tô andando na rua, chega um cara pra me assaltar. Ele quer roubar o meu celular. E ele saca uma arma de fogo e começa a me ameaçar. E começa a me ameaçar. Estou diante de uma injusta agressão. Certo? Atual. E pra isso eu vou lá e me defendo. Eu vejo que ele tá armado, mas eu consigo tirar a arma da mão dele e começa a bater nele. Começa a bater nele. E aí eu pego a própria arma dele. E eu pego a própria arma dele. Veja só. Eu pego a própria arma dele e aponto pra ele. E dou um disparo. Erro. E ele vê que eu quero matar ele agora. Ele se levanta e se defende. Ele se defende agora. Ele entrou em legítima defesa. Perceba. Isso aqui é possível. Eu tive uma legítima defesa que se excedeu. E que gerou uma outra legítima defesa. Pra agora repelir essa injusta agressão. Por quê? Eu tinha uma legítima defesa certa. Adequada. Uma legítima defesa própria. Só que ela se tornou uma injusta agressão. E pra isso. E por isso. O bandido. O bandido. Teve que se defender. Com uma legítima defesa. Veja só como o direito é interessante. Tá? Veja só como o direito é interessante. Teve até uma questão que falava desse caso. Relacionada ao estupro. Certo? Relacionada ao estupro. Um cara que estupraram a moça. Você concorde ou não com a... Com o direito, tá? Eu vou falar a questão aqui. Não sou eu que criei a questão. Tinha um rapaz. Que queria um estuprador. Queria estuprar uma moça. E. No momento em que ele foi praticar o ato. Ela. Foi se defender. E começou a bater nele. E ela começou a bater nele. Ela arrancou o canivete dele. E começou. Que ele tava ameaçando ela com o canivete. Ela arrancou o canivete. E começou a dar canivetada nele. E ele viu que ela ia matar ele. E ele já tinha parado. Já tinha cessado. Ele já tava praticamente. Inerte ali. Já não ia fazer mais nada. Já tinha se entregado. E ela. Continuou furando ele. Agredindo ele. E ele. Vendo que a legítima defesa dela. Se excedeu e agora virou uma injusta agressão. Entrou com uma legítima defesa e se defendeu. Bateu nela daí. O caso dele é legítima defesa. O caso dele é uma legítima defesa. Estranho ou não. É uma legítima defesa. Tá bom? Então toma cuidado com isso daí. Uma legítima defesa que se torna uma injusta agressão. Pode sofrer outra legítima defesa. Tá? Não estou dizendo que existe legítima defesa recíproca. Não. Legítima defesa recíproca. Imagina só. Eu tenho uma legítima defesa. E outra legítima defesa. Uma em cima da outra. Não tem como. Não tem como. Tá? Legítima defesa recíproca. Não tem como. Beleza? Então não confunda aí as coisas. Tá? Não confunda as coisas. Tá bom? Então isso entendemos aqui. A recíproca. Certo? E a legítima defesa. Aquela que vem após uma injusta agressão. Tá bom? Fechou? Voltando aqui para a nossa questão. Questão errada. Vamos para a próxima. A respeito do estado de necessidade. Assinale a opção correta. O estado de necessidade recíproco não é aceito no direito brasileiro. Olha só. Ele fala que o estado de necessidade recíproco não é aceito no direito brasileiro. Isso está errado. Isso está errado. Diferentemente da legítima defesa. O estado... Deixa eu pegar até a canetinha aqui. Vamos marcar uma mão. Vou pegar a canetinha vermelha aqui. Aqui, ó. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Certo? Diferentemente da legítima defesa recíproca. Que não é admitida em si. Porque não tem como eu ter uma legítima defesa de outra legítima defesa. O estado de necessidade eu posso. Vamos imaginar o seguinte. Está passando um avião aqui agora. Mas eu acho que não vai atrapalhar a nossa transmissão. Imagine o seguinte. Eu estou lá num barco. E esse barco está afundando. Esse barco está afundando. E só tem um colete. Salva-vidas. Só tem um colete. Salva-vidas. E eu não sei nadar. E o outro rapaz que está lá também também não sabe nadar. Só tem um colete para duas pessoas. Os dois estão em estado de necessidade agora. Por quê? Porque eles, para salvaguardar o direito deles, eles vão ter que praticar um fato típico. Um vai ter que agredir o outro. Eles vão brigar por aquele colete. Perceba. É recíproco? É recíproco. Mas legítima defesa recíproca não tem. Porque não tem como eu ter uma legítima defesa. Confrontando uma outra legítima defesa. Para ter uma legítima defesa, eu tenho que ter uma situação, uma agressão injusta. Já no estado de necessidade, os dois têm o direito de praticar aquela conduta. Certo? Então, cuidado. No estado de necessidade, eu tenho sim o estado de necessidade recíproco. Tá bom? Vamos lá. Então, A errada. B. O Código Penal brasileiro admite o estado de necessidade exculpante. Exculpante. Opa, perdão. Eu não estou com o marcar texto, né? Deixa eu pegar aqui a borrachinha e apagar aqui. Beleza. Pega a canetinha mesmo. Admite-se o estado de necessidade exculpante. Como causa de excludente de ilicitude. Isso aqui também está errado. Existem dois tipos de estado de necessidade. O exculpante, tá? O exculpante e o justificante. O que é admitido aqui é o justificante como excludente de ilicitude. O exculpante a gente analisa em outro momento. Lá na culpabilidade. Só que a gente não vai falar dele aqui, tá? Então, esquece ele. Por isso que é complicado trabalhar com questões de múltipla escolha. Às vezes a questão trabalha com conteúdo que a gente não sabe porque está em outro tópico. Então, acaba confundindo, às vezes, até você. Por isso que eu opto por não explicar uma coisa que você não sabe e não deveria saber nesse tópico, tá bom? Então, aqui estamos falando de estado de necessidade justificante e não exculpante no caso de excludente de ilicitude, tá bom? Vamos lá? Considera-se em estado de necessidade aquele que, olha só, considera-se em estado de necessidade aquele que ofende bem jurídico de terceiros, ainda que haja outro meio de evitar a lesão. Calma lá, calma lá. Se eu tenho outro meio de evitar a lesão, se eu tenho outro meio de evitar a lesão, isso aqui está errado. Por quê? Qual que é a ideia do estado de necessidade? É eu salvar um direito meu que, de nenhum outro modo, eu podia evitar, certo? Se eu posso evitar aquilo, não entra mais em estado de necessidade, tá? Não entra mais em estado de necessidade, beleza? Então, essa daqui também está errado. Questãozinha errada, tá bom? Próxima alternativa. Havendo dois... Havendo, perdão. Havendo mais de um agente, o estado de necessidade de um se estende aos demais. Havendo mais de um agente, o estado de necessidade de um se estende aos demais. Foi o que a gente viu lá na primeira alternativa. Foi o que a gente viu lá na primeira alternativa. No exemplo que eu dei, se tem mais de um agente ali, o estado de necessidade de um vai ter que se estender aos demais. Por quê? Porque admite-se o estado de necessidade recíproco, tá? Então, cuidado com isso. Não confunda com a legítima defesa. Não admite. Tá bom? Cuidado. Então, voltando pra cá, nossa alternativa. Gabarito letra D. Tá bom? Vamos ler aí aqui. É o estado de necessidade justificante. No estado de necessidade justificante, o bem jurídico sacrificado é de maior valor do que o bem jurídico preservado. Vamos lá. Porque, olha só. O que acontece? Entenda o seguinte. Imagina um caso aí de estado de necessidade. Eu comprei um relógio muito caro, comprei um relógio muito caro, e esse relógio caiu no chão. Caiu no chão. Caiu. Ou, na verdade, eu estava, fui treinar ali e acabei deixando toda uma praça lá pública, deixei ele ali no cantinho ali enquanto eu tô treinando. E eu vejo que tá vindo uma criança. E essa criança vai pisar no relógio. Vai pisar no relógio. Ou seja, ela vai acabar tragando alguma coisa do relógio ali. Não importa. Ela vai acabar destruindo o relógio. Imagina da seguinte maneira. E eu, pra proteger aquele meu bem, dou um chute na criança. A criança voa cinco metros de distância. Pensa só. Eu protegi um bem. Certo? Eu salvagordei um bem meu. Que estava sobre perigo. Só que o bem protegido, o bem jurídico, ele tem um valor menor do que o bem que eu sacrifiquei, que foi a criança. Eu dei um chute em uma criança. Tá? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Tá bom? É aqui que entra essa questão. Porque olha só o que ele fala pra gente. No estado de necessidade justificante, que é o que a gente trabalha como excludente de ilicitude, tá? O bem jurídico sacrificado, o sacrificado, ele tem que ser de o quê? Igual ou menor valor. Tem que ser de igual ou menor valor. Eu não posso sacrificar um bem de maior valor. Tá? O bem preservado, o bem preservado tem que ter um valor maior. Tá? Então, cuidado com isso daí. No estado de necessidade justificante, o bem sacrificado é de menor valor. É um valor menor. Tá? É um valor menor e não maior. Como está dizendo aqui, tem que ser um valor menor. Tá bom? Ou igual também. Pode ser igual? Pode ser igual. Tá? Igual ou menor. Beleza? Fechou? Então, aqui o nosso gabarito é a letra D. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá para a próxima questão agora. Não quer passar? Clica aí. Aí, foi. Passou. Vou tirar o mouse daqui para não atrapalhar. Durante o cumprimento de um mandado de busca, de um mandado de prisão a determinado indivíduo, este atirou em um investigador de polícia, o qual, revidando, atingiu fatalmente o agressor. Beleza? Nessa situação hipotética, a conduta do investigador configura. Vamos lá. Eu estou indo lá cumprir um mandado de prisão. Mandado, e não mandato, tá? E não cumpriram mandado de prisão. E, quando eu chego lá, o cidadão atira contra o policial, atira contra mim. O que eu faço? Eu vou ir revido. Eu vou ir revido. E acabo atingindo fatalmente e ele morre. Perceba, eu estou diante de um excludente de licitude? Estou. Mas qual delas? Estrito cumprimento do dever legal, por exemplo? Não. Como eu disse, o direito não exige que eu mate alguém. Não. Negativo. Então, não tem um estrito cumprimento do dever legal. Não está lá na lei, assim. O policial tem que atirar para matar quando for. Não. Mas tem um caso que me permite, que é qual? Legítima defesa. Então, olha só. Legítima defesa. Primeiro, letra A. Legítima defesa. Exercício regular do direito. Negativo. Estrito cumprimento do dever legal. Negativo. O cumprimento do mandado é em estrito cumprimento do dever legal. Tá? Mas, no caso da agressão injusta, eu estou diante de uma legítima defesa. Aí nem tem o que se falar em homicídio culposo, nem homicídio doloso. Tá bom? Então, o gabarito dessa questão A. Letra A. Próxima questão. Acerca das questões de tipicidade, ilicitude e culpabilidade, bem como suas respectivas excludentes, assinale a opção correta. Vamos lá por uma. A inexigibilidade de conduta diversa e a imputabilidade são causas excludentes da ilicitude. Olha aí por que é complicado trabalhar com questão de múltipla escolha. Aqui ele não está falando de excludente de ilicitude, tá, pessoal? Ele não está falando de excludente de ilicitude, sim de culpabilidade. Tá? De culpabilidade. Em imputabilidade, a gente analisa lá na culpabilidade. Tá? Tá bom? Então, essa daqui a gente vai descartar ela já. Tá errada. Próxima questão. O erro de proibição é causa excludente da ilicitude. O erro de proibição é causa... Mais uma questão, né? Erro de proibição não entra também como causa de exclusão de ilicitude, e sim como causa de excludente de culpabilidade. Questão errada. Tá? Então, próxima. A excludente de ilicitude em casos de estado de necessidade. Ó, excludente de ilicitude. Em caso de estado de necessidade. Beleza. Legítima defesa. Ok. Trito comprometido de dever legal. Ok. Exercício regular do direito. Ok. Ok. Nosso gabarito. Nosso gabarito. Letra C. Certo? Letra C. Porque ele tá falando aqui de... Excludentes de ilicitude. Temos estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, ou exercício regular do direito. Os dois casos aí, todos os casos, no caso, são excludentes de ilicitude. A D. Há excludente de tipicidade em casos de estado de necessidade? Não. Excludente de tipicidade, não. Olha só. Caso de necessidade não é excludente de tipicidade, sim de ilicitude. Legítima defesa. Mesma coisa. Exercício regular do direito. Mesma coisa. Assim como estrito cumprimento do dever legal. Tá? Professor, o que exclui a tipicidade, por exemplo? Vamos lá. Imagina o seguinte. Que... Coação física. O exemplo mais simples. Coação física. Uma coação física irresistível. Certo? Não é coação moral, tá? Coação física. Eu sou... Imagine... Mas vamos montar uma situação hipotética. Uma criança, um adolescente... Adolescente. Não adolescente, não. Vamos colocar aí um adulto. Ela tem lá mais de 18 anos. Tá segurando uma arma de fogo. Tá segurando uma arma de fogo ali. Porque outra pessoa colocou na mão dele. Ele segurou na mão dele. Outra pessoa bem maior. Certo? Segurou na mão dele. Fez ele apontar aquela arma de fogo pra alguém e disparar. Perceba. A pessoa que realmente disparou a arma de fogo não queria aquilo. Ela estava sendo coagida fisicamente. E ela não conseguia parar de fazer aquilo. Ela não queria. Por mais que ela tentasse, ela não conseguiria. Certo? Perceba. Eu estou diante de uma coação física irresistível. Irresistível. Tá? Isso exclui a tipicidade. Outro exemplo. Uma situação de inconsciência. Sou sonâmbulo. Sou sonâmbulo. E durante o meu sonambulismo eu vou lá e acabo praticando a lesão corporal com alguém que reside comigo. Algo do tipo. Eu não estou... Aqui eu excluo a tipicidade. Eu não vou ter um fato típico. Porque não teve conduta. Movimento reflexo. Imagina que eu tenho algum movimento reflexo que do nada o meu braço bate para o lado e acerta o rosto de alguém e essa pessoa cai de uma ponte. Estou lá na beira da ponte. Do nada tem um movimento reflexo no meu braço que acerta essa pessoa e ela cai de lá e morre. Movimento reflexo é outra coisa que exclui a tipicidade. Tá bom? Movimento reflexo é outra coisa que exclui a tipicidade. É só lembrar. Para ter um fato típico, para ter um fato típico, eu preciso de uma ação ou missão que seja consciente e voluntária. Se ela não é consciente ou não é voluntária, eu não tenho fato típico. Tá? Eu não tenho fato típico. Beleza? Voltando para a questão então. Agora a letra E. A inexigibilidade de conduta diversa e a inimputabilidade são casos excludentes da... A gente já viu. Culpabilidade. Não é tipicidade, tá? Não é tipicidade. Próxima questão. Essa questão é maiorzinha. A questão é grande. Vamos uma por uma com paciência e com calma. O consentimento do ofendido, considerado... Não vou ler lá em cima, né? Vamos direto para a alternativa, tá? O consentimento do ofendido, considerado causa de exclusão da ilicitude, produz efeitos se houver expressa manifestação da vontade da vítima, independentemente do bem jurídico afetado, ser disponível, ou seja, de um bem jurídico de natureza pessoal ou patrimonial. Ser pessoal ou patrimonial não quer dizer ser disponível ou indisponível, tá? Não quer dizer isso. Mas vamos lá. A questão está errada. A questão está errada. Por que ela está errada, professor? Imagine o seguinte. Vou dar dois exemplos. No primeiro, eu vou dar um do consentimento sendo admitido e no outro não. Imagine que você, vamos colocar aqui, quer furar a orelha de alguém. Poxa, quero furar... Não, quero praticar um ato, uma conjunção carnal, um ato libidinoso com alguém. Eu chego para essa pessoa e falo com ela. Poxa, vamos fazer um tchaca-tchaca? Essa pessoa, vamos. Ela consentiu. Eu vou praticar um ato, só que com consentimento. Percebeu a diferença? E aqui tem consentimento. Agora imagine o seguinte. Imagine o seguinte. Uma pessoa chega para mim e fala assim, cara, dá um tiro aqui em mim. Pode me dar um tiro bem aqui no meu coração. Pode dar. Minha vida, pode me matar. Pode me matar. Estou dando minha vida para você. Pode me matar. Vai, atira. E essa pessoa vai e atira. Calma lá. Calma lá. Aqui, agora, eu não estou diante de algo disponível dessa forma. Não. Não estou diante de algo disponível. Nesse caso, eu não tenho. Ah, professor. Mas aí você já entra em questão do aborto. Não vou entrar nesse mérito agora. Não vou entrar nesse mérito agora. Estamos falando aqui de um caso específico. Você não pode simplesmente abrir mão assim da vida. Você não pode falar para outra pessoa. Dá um tiro em mim aí. Essa outra pessoa vai responder por isso. Tá bom? Essa outra pessoa vai responder por isso. Tá? Então, cuidado. Não é porque eu tenho consentimento que eu posso fazer o que eu quiser. Tá bom? Então, olha só. Vamos ler a questão mais uma vez? O consentimento do ofendido, considerado causa de exclusão de ilicitude, produz efeito se houver expressa manifestação da vontade da vítima, independentemente do bem jurídico tutelado, do bem jurídico afetado, no caso, ser disponível. Não. Ele tem de ser um bem disponível. Senão, eu não posso sair aceitando assim. Ah, não. Teve meu consentimento, pode praticar a conduta. Não. Então, letra A, errado. B, o médico que, sabendo que sua amante grávida, essa alternativa, ela é incrível, né? Olha só. O médico que, sabendo que sua amante grávida de um filho seu, corre risco de morrer em decorrência de complicações da gravidez, a submete ao aborto, com o intuito de evitar que sua esposa tome conhecimento da gravidez, raste em estado de necessidade justificante. Ó, eu não vou falar nada, tá? Errado. 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 Tá? A gente já viu aqui, estado de necessidade justificante, a excludente de licitude. Perceba, eu não tenho uma excludente de licitude aqui. Eu não tenho. Ele não praticou esse fato pra salvaguardar, digamos, um bem jurídico dele, tutelado. Porque a honra dele? Não, calma lá. Ele sacrificou uma vida. Ele sacrificou uma vida pra salvaguardar sua honra? Eu não estou diante de estado de necessidade justificante. Tá bom? Não estou. Então, questão errada. Tá? Questão errada aqui. Letra C. Responde por homicídio consumado, não sendo possível a alegação do estado de necessidade. O segurança que, contratado para a defesa pessoal, não enfrenta câncer ferozes que atacam as pessoas que o contratou, a pessoa que o contratou, causando-lhe a morte, já que era seu dever legal enfrentar o perigo. Olha só. Ele está falando que responde por homicídio. Responde por homicídio. Está dizendo que ele responde. Vamos lá. Tem uma coisa dentro do estado de necessidade, que é, pra pessoas que têm um dever legal de impedir uma conduta, não pode alegar estado de necessidade. Vou dar um exemplo. O policial foi chamado pra entrar na favela lá, pra enfrentar a bandidagem. E ele fala, ó. Pô, cara. Eu vou alegar estado de necessidade aqui. Por quê? Porque eu quero salvar minha vida. Não. Eu vou me recusar a ir pra lá. Ou você tá lá no meio e fala, cara, estado de necessidade aqui, vou meter o pé, vou abandonar todo mundo aqui. Simplesmente você mete o pé. Mesmo que vocês estão ali, vamos supor, em superioridade. Você não pode alegar esse estado de necessidade. É um bombeiro que se recusa a salvar a vida de alguém. Claro, não pode ter um risco muito grande que ele sabe que vai morrer. Por exemplo, o bombeiro vai entrar numa casa que tá em chamas e sabe que a casa vai desabar. Ele não vai entrar. Aí sim, beleza. Ele pode alegar o estado de necessidade. Mas aqui o cara não tem nada a ver com isso, tá? Repara só, ele não vai responder por homicídio culposo, tá bom? Ele não tem um dever legal, tá? Ele não tem um dever legal, tá bom? Então, gabarito da C, errado. Opa, cliquei sem querer, eu tava pulando aqui, olha só. D, agora vocês já viram o gabarito, né? Age impelido por estado de necessidade o bombeiro que se recusa a ingressar em prédio... Olha aqui, é o que a gente acabou de falar, né? Age impelido por estado de necessidade o bombeiro que se recusa a ingressar em prédio onde há incêndio de grandes proporções com iminente risco de desabamento para salvar a vida de alguém que se encontre em andar alto e que tenha poucas chances de sobreviver dada a possibilidade da intoxicação por fumaça se houver risco para a sua própria vida. É o nosso gabarito. É o nosso gabarito. Foi o que a gente acabou de falar. Tem risco para a vida dele. Ele sabe que, claro, tem risco na atividade de ser bombeiro por si só já tem risco. Você vai ter que colocar a sua vida em risco em alguns casos. Mas só que nesse caso ele vê, poxa, não tem o que eu fazer. Se eu entrar lá, eu vou morrer junto. Então, aqui ele pode alegar estado de necessidade. Por mais que ele tenha o dever legal de ir lá e praticar a ação, nesse caso ele pode alegar estado de necessidade. Ele fala, cara, para salvar minha vida eu vou deixar de fazer isso. Eu não vou salvar aquela pessoa. Vou alegar estado de necessidade. Ele pode? Nesse caso ele pode. Tá? Nesse caso ele pode. Tá bom? Então, gabarito, letra D. Letra E. O cara pulou o muro para furtar os bens da minha casa e eu encontrei ele dentro da minha casa. Vou lá e faço uns 100kg nele. Prendo ele lá enquanto estou ligando para a polícia. Ou vou lá e pego as costas dele lá todo no Mata Leão, lá imobilizando ele. Não estou estrangulando, só estou imobilizando, tá? O Mata Leão não necessariamente serve para... Ele serve sim para estrangulamento, mas ele não precisa ser usado para estrangulamento. Você pode imobilizar o cara ali. Se ele fizer força, você dá uma apertadinha. O garoto vai fazer força? Dá aquela folgada. Tá lá segurando ele. E o cara, poxa, você não tá cessando a injusta agressão ali. Você tá impedindo que ele... Você tá em legítima defesa, óbvio. Impedindo que ele curte os bens da sua casa enquanto a polícia tá chegando. Perceba, nesse caso, não tem como o meliante alegar a legítima defesa e querer se defender. Porque você não excedeu na sua legítima defesa. Não. Você tá usando os meios moderados para repelir essa injusta agressão. Então não tem como ele alegar uma legítima defesa. O bandido. Não tem como. Tá? Beleza? Entendeu a diferença? Então, gabarito da questão... Gabarito da alternativa. Errado. Gabarito errado. Tá bom? Gabarito errado. Próxima questão. Vamos lá? Questão. Não sei o número. Tal. Olha lá. Nessa situação, como o direito é instrumento de salvaguarda da paz social, caso Antônio enfrentasse e ferisse gravemente Lucas, ele deveria ser acusado de agir com excesso doloso. Imagina o seguinte. Tem um cara vindo te assaltar. E você se defende. Você se defende. Tá dizendo que você pode fugir. Tem lá a oportunidade de você fugir. O cara tá vindo te assaltar com uma faquinha de serra. Tá longe de você. Tá 15 metros de distância. Você pode fugir. Entrar pra dentro da sua casa. E você não faz isso. Você realmente enfrenta esse cara e se defende. Perceba. Você vai responder por alguma coisa? Não. Você não vai. Claro, se você praticar um excesso na defesa, você vai. Vamos supor que você já se defendeu. O cara tá lá imobilizado. Você catou a faquinha dele e começou a furar ele. Aí você vai responder pelo excesso. Mas no momento lá em que você já cessou a injusta agressão, acabou. O direito não exige que você seja medroso. Não exige que você fuja. Então você pode permanecer ali, sim. Tá? Pode permanecer ali, sim. E se defender. Você não tem que fugir. Isso é com qualquer coisa. Tá vindo um adolescente pra me bater. Com um pedaço de uma barra de ferro. Vou fugir? O direito não exige que eu fuja. Eu posso fugir. Se eu quiser. Posso ficar lá e me defender? Posso. Tá? Então, essa questão aqui, essa alternativa está errada. Errada. Não tem excesso nenhum aí. Errado. A. B. Se é excludente de estrito cumprimento do dever legal. Por reconhecida em relação a um agente, necessariamente será reconhecida em relação aos demais coautores ou partícipes do fato, que tenham conhecimento da situação justificadora. Esse aqui é o exemplo do navio. Tem um colete de salva-vidas. Todo mundo sabe que tem um colete de salva-vidas. E eu, tô lá naquele navio, entrei em estado de necessidade. Poxa, só tem um, não sei nadar e ninguém mais sabe nadar aqui. Ninguém mais sabe nadar. Eu vou fazer o quê? Eu vou correr lá e pegar o colete pra me proteger. Pra quando o navio afundar, eu me salvar. Certo? O navio tá afundando. E vai todo mundo. Todo mundo agora vai estar em estado de necessidade. Perceba. Obrigatoriamente todo mundo vai estar em estado de necessidade. Por quê? Porque eu estou tentando colocar o meu direito sobre o deles. São direitos iguais aqui. A vida, né? A vida de todos. São direitos de mesmo valor. Mas eu estou tentando colocar o meu acima do deles. Então todo mundo está em estado de necessidade. E é isso que a questão tá dizendo. E é inclusive o nosso gabarito. Tá? É inclusive o nosso gabarito. Letra B. Tá bom? Vamos ler as outras? Considere que, para proteger sua propriedade, Abel tenha instalado uma cerca elétrica oculta no muro de sua residência e que duas crianças tenham sido eletrocutadas ao tentar pulá-la. Nesse caso, caracteriza-se exercício regular do direito de forma excessiva. Devendo a Abel responder por homicídio culposo. Mais uma vez, a gente já falou disso daqui lá no comecinho. Coloquei uma cerca elétrica na minha casa. Por mais que ela esteja oculta. Está escondida ali. Mas, poxa, é o meu direito. Eu estou agindo em exercício regular do direito. Estou agindo em exercício regular do direito. Agora, pularam o muro. Aí já é outra situação. Aí já é outra situação. Eu não vou, nesse caso, responder por isso. Não vou responder por excesso. Por excesso, igual a questão fala para mim. Olha só. Que é por minha forma excessiva. Excessiva. Bem aqui, ó. Devo responder por homicídio culposo. Tá? E outra. Como é que eu vou falar que o cara vai responder por homicídio culposo se a questão nem falou, se as crianças morreram ou não eletrocutadas. Falaram que elas foram eletrocutadas. Certo? Então, calma lá, né? Essa questão aqui está viajadinha. Viajadinha. D. Em relação ao estado de necessidade. Essa aqui eu vou pular, tá? Essa daqui eu vou pular. Falar da teoria diferenciadora. Tá? Vou pular ela. Vamos para a próxima. Em se tratando... Perdão? Falei errado aqui. No que se refere ao terceiro que sofre ofensa, o estado de necessidade classifica-se em agressivo. Quando a agressão é dirigida contra o provocador dos fatos. E defensivo. Quando o agente destrói o bem de terceiro. E nós vamos imaginar a seguinte situação. O capitão de um navio... Vou usar o exemplo do navio. Que vai ser o que veio à cabeça aqui agora. O capitão de um navio... Quer matar todo mundo. Ele quer matar todo mundo. Nesse mesmo navio onde só tem um colete de salva-vidas. Ele quer matar todo mundo. E ele se trancou lá dentro da sala de máquina. Ela vai destruir tudo lá para o navio afundar. Ou ele está lá mesmo comandando lá. E vai bater o navio em algum lugar lá para o navio afundar. Explodir. Matar todo mundo. Sei lá. E... E... O que que acontece? Uma dessas pessoas se dirige ao comandante. Para ir lá e impedir essa situação. E o outro se dirige para pegar o colete. Salva-vidas. Perceba. Dois estados de necessidade. Só que qual que é a diferença? Qual que é a diferença? No que eu estou indo para a cabine do comando lá. Que eu estou me dirigindo à fonte do perigo. Eu tenho um estado de necessidade defensivo. Defensivo. Nesse outro caso em que eu estou indo buscar o colete. Para me proteger. Eu tenho um estado de necessidade agressivo. São dois tipos de estados de necessidade. O defensivo é que eu vou me dirigir diretamente à fonte do perigo. O defensivo é esse. Eu vou diretamente à fonte do perigo. E o agressivo? Eu vou contra a fonte do perigo. Eu vou contra... É... Num outro sentido, né? Em outro... Um outro ambiente. Por exemplo. Nesse caso no navio. Quando eu vou para o capitão. Eu estou indo no estado de necessidade defensivo. Agora na situação do colete. Eu estou indo no estado de necessidade agressivo. Beleza? Entendeu a diferença? Agressivo. Eu vou me dirigir contra a fonte diversa do perigo. Contra outra coisa que não tem nada a ver com o perigo. Já no defensivo. Eu me dirijo contra a fonte do perigo. Essas duas diferenças aí. Tá bom? Essas duas diferenças. Então, ele inverteu aqui. Perceba só o que ele falou para a gente. Ele falou o quê? Que o agressivo... O agressivo é quando a ação é dirigida contra o provocador dos fatos. Não. É o defensivo. Tá? Ele inverteu. E o defensivo, ele falou que é quando a gente destrói bem de terceiro inocente. Não. Isso é o agressivo. Ele inverteu os tipos aqui. Tá bom? Ele inverteu os tipos de estado de necessidade. Beleza? Então, toma cuidado para não confundir esses dois carinhas aí. Toma cuidado para não confundir esses dois tipos aí de estado de necessidade. Porque eles costumam cair bastante em prova. Tá? Costumam cair bastante em prova. Tá bom? Toma cuidado. Então, gabarito da nossa questão é a B. Tá? É a B. E era a que falava se a excludente de estrito cumprimento do dever legal for reconhecida em relação a um, necessariamente será reconhecida aos demais. Tá? Será reconhecida aos demais. Beleza? Espero que tenham entendido tudo o que trabalhamos aqui. Espero que tenham entendido. Não falamos de muitas coisas a respeito de estrito cumprimento do dever legal, exercício regulado de direito, mas passamos algumas coisas interessantes. Principalmente essa diferença, né? Quando eu vou estar em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, basta você entender que o estrito cumprimento do dever legal é fazer o que está na lei. Eu, servidor público, vou fazer o que está na lei, o que a lei está me mandando fazer. Se eu estou cumprindo um mandado de busca e prisão, de busca e apreensão, estou lá, cumprindo esse mandado. Eu estou diante de um exercício, perdão, de um estrito cumprimento do dever legal. Eu estou diante do estrito cumprimento do dever legal. Já no momento em que surge uma injusta agressão, eu entro na legítima defesa. Então são coisas diferentes, você tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Para não confundir na sua prova. E lembre-se, estado de necessidade agressivo, agressivo, eu vou me dirigir contra a fonte diversa do perigo, coisa que não é a fonte do meu perigo, e o defensivo contra a fonte do perigo. E assim eu vou conseguir assimilar tudo isso daí, tá bom? Vou conseguir assimilar tudo isso daí, beleza? Bom, espero que tenha ficado claro para você. A gente viu bastante coisa aqui, bastante coisa interessante, tá? Foi uma revisãozinha legal de excludentes de licitude. Creio eu que a questão da tua prova vai estar aqui nessa revisãozinha, tá bom? Espero que tenha gostado e tenha entendido. Se não entendeu, deixa aí para a gente, deixa aí, que a gente vai tirar essa dúvida, vai te ajudar, tá bom? Pode deixar aí, beleza? Pessoal, forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Precisando da minha ajuda, podem contar comigo sempre e com a equipe AEP. Valeu! Tchau! Tchau!